Luiz Estefani encerrou sua participação no Brasil Tênis Cup A primeira participação no Brasil Tênis Cup Jogou uma chave principal de WTA em simples e duplas Queria que você falasse um balanço dessa participação Ah então, foi muito legal poder participar aqui É um torneio grande, o meu primeiro WTA Então é sempre uma boa experiência, é super legal Jogar, estar nesse nível de torneio Pra ver como as meninas jogam e jogando contra elas É bom pra sentir o nível e saber o que eu tenho que melhorar Pra saber que eu tenho que passar pro próximo degrau E acho bem importante essa participação Pra me ajudar pro futuro Bom, hoje no jogo ali, o que que faltou? O que você achou aqui? Acho que tive muitos erros não forçados Eu acho que não tive muito... Eu acho que a bola não é... A gente trocou boas bolas, mas acho que a diferença mesmo é aumentar E ficar mais com ela a parte tática Mas eu acho que de bola a gente não tem nada a desejar Bom, agora como fica a tua programação? Agora eu vou voltar pra São Paulo Renovar meu visto Vou voltar pros Estados Unidos, voltar a treinar Logo menos eu vou pra faculdade, continuar jogando O próximo torneio vai ser US Open Juvenil E vou me preparar pra isso, essa nova meta Tchau 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 Tchau